Bom dia, vamos iniciar a nossa aula de hoje. EPG, Pastor Sebastião Luiz da Fonseca, Guarulhos, 24 de novembro de 2021. O nome completo, terceiro ano e a letrinha e o nome da professora. Dia da semana, quarta-feira. Vamos à leitura do nosso alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A rotina de hoje, saberes em casa mais desafio do dia. E a sequência didática, menina bonita do laço de fita. Então, nós vamos fazer hoje atividade, hoje nós vamos fazer atividades de matemática. Então, nós vamos relembrar o material dourado. Lembrando que as barrinhas representam as dezenas e os cubinhos as unidades. Então, vocês vão contar as dezenas, as unidades e escreva o número. Então, nós temos três barrinhas, três cubinhos. Então, três barrinhas corresponde a três dezenas. E três cubinhos representam a três unidades. Então, vai dar o algari, o número, trinta e três. E vocês vão escrever por extenso, trinta e três. O número, como se lê. Depois, nós temos duas barrinhas e duas e dois cubinhos. Depois, uma barrinha e oito cubinhos. Quatro barrinhas e quatro cubinhos. Aqui, conte as dezenas e as unidades, recorte e cole o número no local indicado. Então, nós temos uma barrinha e um cubinho. A barrinha vale dez. Então, vamos aqui fazer a anotação. A barrinha vale dez, que é a dezena. E o cubinho vale um, que é a unidade. Depois, no laranja, nós temos três barrinhas e três cubinhos. Depois, nós temos no verde, duas barrinhas. Depois, no rosa, duas barrinhas e oito cubinhos. No azul, uma barrinha e cinco cubinhos. Depois, no vermelho, três barrinhas e dois cubinhos. E os números que darão resultado são o quinze, o onze, o trinta e três, o trinta e dois, o vinte e o vinte e o vinte e oito. Então, vocês vão colocar no lugar correspondente. Agora aqui, conte as unidades, dezenas e pinte o resultado correto. Então, nós temos três barrinhas no amarelo e três cubinhos. Que algarismo que dá? Trinta e cinco, trinta e dois ou trinta e três. No azul, nós temos duas barrinhas e um cubinho. Qual é o resultado? Vinte e quatro, vinte e um ou vinte? No rosa, uma barrinha e quatro cubinhos. Quatorze, dezessete ou quinze? No verde, oito cubinhos. Qual é o correspondente? Dez, oito ou sete? No laranja, duas barrinhas. Dez, vinte ou trinta? E no vermelho, uma barrinha e seis cubinhos. Agora nós vamos fazer problemas. Então, um, uma bomboniere vendeu cinquenta e seis tortinhas de limão pela manhã e setenta e oito à tarde. Quantas tortinhas de limão a bomboniere vendeu ao todo nesse dia? Então, antes de começar a resolver, nós temos que ver as informações que o problema nos traz. Então, está dizendo que a bomboniere vendeu cinquenta e seis tortinhas pela manhã e setenta e oito à tarde. E quer saber quantas tortinhas vendeu ao todo. Então, se eu quero saber quanto vendeu ao todo, eu vou somar a quantidade de tortinhas da manhã com a da tarde para ver quanto que vendeu nesse dia. E a resposta, então, aqui na operação é a conta que vocês vão estar fazendo. Setenta e oito, que foi a venda da tarde, mais cinquenta e seis. Lembrando que unidade soma com unidade, dezena soma com dezena. E a resposta do problema é vendeu ao todo tantas tortinhas de limão. Dois, Maria comprou quarenta e cinco botões vermelhos e uma caixa com quinhentos botões coloridos. Qual total de botões ela ficou se já tinha cento e cinquenta e seis? Então, a Maria comprou quarenta e cinco, uma caixa com quinhentos botões e ela já tinha cento e cinquenta e seis. Então, quantos botões ela ficou? Então, vocês vão responder e vão colocar. Ficou com tantos botões. Uma loja de roupas vendeu cento e quarenta e três calças, duzentas e setenta e seis camisas e sessenta e cinco bermudas. Quantas peças de roupa foram vendidas ao todo? Então, vocês vão somar a quantidade de calças, de camisas e de bermudas para saber quantas peças de roupas foram vendidas. Quatro, uma casa de show tem capacidade de quinhentas e cinquenta pessoas e já foram vendidos duzentos e noventa e seis ingressos para o próximo espetáculo. Quantos ingressos ainda podem ser vendidos? Então, se a capacidade é quinhentos e cinquenta e já vendeu duzentos e noventa e seis, vocês têm que descobrir quanto ainda tem para vender. Então, de duzentos e noventa e seis para chegar no quinhentos e cinquenta. Então, vocês vão fazer essa conta e ver quanto que dá. Cinco, segunda-feira um comerciante abasteceu seu mercadinho com setecentos e vinte quilos de arroz. Até sábado foram vendidos duzentos e cinquenta e quatro quilos. Quantos quilos de arroz ainda possui o comerciante? Então, se tinha setecentos e vinte quilos abastecidos e tinham vendido até sábado duzentos e cinquenta e quatro, quantos ainda ele tem? Então, de duzentos e cinquenta e quatro para chegar no setecentos e vinte. Então, a aula de hoje termina por aqui e qualquer dúvida é só chamar a PRO. Beijos! Vamos à leitura do silabário simples. As vogais. Família do gê. Família do gê. Família do h. A, e, i, o, u, an. Família do j. Já, ge, ji, jo, ju, jão. Família do k. K, que, que, co, cu. Família do l. Família do M, Família do P, Família do Q, Família do R, Família do S, Família do T, Família do V, Família do X, Família do Y, Família do Z, ZA, ZI, ZO, ZO, ZAM. Agora, a leitura das sílabas complexas. Q, QA, QI, QI, QO. BR, BRA, BRE, BRI, BRU, BRU. CR, CRA, CRE, CRI, CRU, CRU. DR, DRA, DRI, DRI, DRO, DRU. FR, 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 FRU, FRU. GR, GRA, GRE, GRI, GROU, GRU. BR, BRA, BRE, BRI, GROU, GRU. DR, TRA, TRE, TRI, TRU, TRU. VR, VRA, VRE, VRI, VRO, VRO. DR, BL, BLU. DR, CL, 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 CLI, CLO, CLU. DR, SL, 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 FLI, FLO, FLU. VL, GL, GLI, GLI, GLO, GLU. DR, TEL, TLA, TLE, PLI, PLO, PLU. DR, TEL, TLA, TLE, TLI, CLO, CLU. VL, VLA, VLE, VLI, VLO, VLU. CH, 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 CHO, CHU. VOGAL MAIS R. AR, ER, IR, ER, UR, UR. NH, 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 NH. LH, LHA, LHE, LI, LHO, LH. VOGAL MAIS S. AS, ES, IS, OS, US. VOGAL MAIS L. VOGAL MAIS L. AL, EL, IU, OL, UM. ZE, UM. GUA, GUI, GUI, GO. VOGAL MAIS L. VOGAL MAIS L. VOGAL MAIS L.